Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha de perfume masculino. Olha que a gente tá ficando boa nisso, hein? Eu vim trazer uma resenha, mas quem usou esse perfume foi o Gabriel. Eu senti nele, eu tava com ele, a gente ficou junto e experimentamos o perfume. Esse aqui é o Sirius, da Burlesque. A Burlesque, vocês já sabem que a gente já tá junto há um tempo, é uma marca de contratipos, gente, com um preço muito bacana, muito bacana mesmo. Eu sempre deixo o site aqui embaixo, os produtos tem 50ml, ou se vocês quiserem comprar o pequenininho assim pra experimentar também, apesar de que o preço, gente, é realmente bacana. E nós temos cupom de desconto lá, tá? É Lídia o cupom de desconto. Então eu sempre deixo aqui embaixo pra vocês entrarem direto. Hoje eu vou fazer resenha desse perfume, porque quando eles me mandaram, gente, eu fiquei apaixonada por esse cheiro. E eu não conhecia. Eu não sei falar direito, é o Diesel Fuel for Life. Fuel, Fuel. Vou mostrar pra vocês aqui no Fragrantica. Ó, essa é a embalagem dele. E, gente, pense num cheiro de homem cheiroso. É esse perfume. Esse perfume, ele tem um cheiro de muito de balada, sabe? Ele é muito baladeiro, muito baladeiro. É aquele cheiro típico de balada. E é delicioso, gente. É delicioso. Eu vou ler as notas aqui pra gente tentar chegar num consenso. Porque, assim, vocês sabem que eu gosto de falar sobre as sensações, mas todo mundo gosta de saber as notas, né? E, na resenha, a gente tem que falar as notas. Ele é um perfume aromático fougé. Foi lançado em 2007. As notas de topo são torange e anis. As notas de coração são lavanda e framboesa. E as notas de fundo são notas amadeiradas e heliotrópio. Gente, eu sinto muito essa lavanda. Muito. Ele é um perfume baladeiro, mas ele é um perfume que, se você quiser... Ele é do velório casamento. Mas, como ele é tão cheiroso, tão cheiroso, tão cheiroso, eu acho ele muito balada, sabe? Eu acho ele muito, assim... É um perfume que vai se destacar no meio de outras pessoas que também estão perfumadas. Essa nota de lavanda dele é muito diferente. É uma nota deliciosa. E tem alguma coisa aqui que eu sinto também. Eu acho que são as madeiras. Essas madeiras com essa lavanda deixam o perfume masculino, delicioso e com uma pegada mais night mesmo, sabe? Apesar de ter a lavanda, apesar de ser um perfume que, sim, dá pra você ir num shopping... Eu não acho que seja um perfume compartilhável. Mas, se você é mulher e você gosta de usar perfume masculino, é bom sentir esse cheiro aqui. Porque ele é gostoso. Essa lavanda que eu tô dizendo, ela dá uma quebrada nessa madeira. E aquele perfume que é bem amadeirado, ele fica um pouco mais leve e com um floral delicioso da lavanda. Eu sou suspeita pra falar, eu amo lavanda. E amo lavanda principalmente em perfumes masculinos. Eu acho que dá um toque extremamente especial. É um perfume que, assim, tem um preço super bacana. Eu acho que vale super você ter nessa coleção aí. E é aquilo que eu falei, gente. Na minha opinião, ele vai do velório ao casamento. É um perfume bem, como eu posso dizer, versátil. E, assim, meu amigo, minha amiga, se o dinheiro tá curto, a grana tá curta, você quer experimentar, experimente esse. Esse aqui, ele é um perfume... Ai, eu tô tentando achar uma palavra que dê. Ele não é versátil. Ele é versátil, mas não é essa palavra. Ele se dá bem, tanto numa balada, num lugar fechado, com muita gente, quanto, por exemplo, num trabalho, se você aplicar menos e tal. Porque ele tem esse amadeirado e essa lavanda que corta aí, bem gostosa e fresquinha. É um perfume que dá legal pro verão. É, claro, usando com parcimônia, né, gente? Mas é um perfume que dá legal pro verão, sim. Então, essa é a minha dica pra vocês hoje. É o Sirius, perfume masculino da Burlesque. O perfume masculino, gente, ele tem outra embalagem que o perfume feminino, tá? Eles não são iguais. Por isso, às vezes, vocês podem se confundir. Esse aqui é o decante que eu tenho, né? Um decantão. E há uma coisa que eu preciso falar pra vocês, gente. Não precisa usar muito, tá bom? Os perfumes da Burlesque, eles colocam bastante essência. Então, não é um perfume que você precisa usar muito. Não é uma aguinha de chuchu. Cuidado na hora de usar. Cuidado de parcimônia, porque tudo que é demais passa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.